Anteriormente em Mighty Morphin, depois da fuga de Lord Dracon, Zordon busca uma maneira de parar os Omega Rangers usando todos os seus recursos. Enquanto isso, os Rangers questionam as ações de seus antigos companheiros. Lord Zed retorna ainda mais poderoso e transforma os novos bonecos de massa de Finster em criaturas ainda mais poderosas. Para o desespero de nossos heróis, quando esses novos bonecos de massa atacam a Lameda dos Anjos, nem mesmo o novo Ranger Verde consegue dar conta do recado. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Voltamos com os reviews dos quadrinhos de Power Rangers aqui no canal do Megapower Brasil. Hoje, iremos revisar a segunda edição do quadrinho Power Rangers. Lembrando mais uma vez que esse quadrinho que eu estou revisando e o quadrinho que Ana revisa, que é o Mighty Morphin, eles fazem parte do novo arco dos quadrinhos da Boom Studios, intitulado Unlimited Power. E mais uma vez, vou frisar de novo, é necessário sim ler os dois quadrinhos e eu sugiro fazer uma leitura intercalada. Primeiro o Mighty Morphin, depois o Power Rangers, Mighty Morphin e Power Rangers e por aí vai. Se você tem mais alguma dúvida acerca da ordem de leitura dos quadrinhos de Power Rangers, vai estar aqui na descrição do vídeo. Nosso guia completo dos quadrinhos lá no site do Megapower Brasil, de tudo que já saiu até agora para você não ficar por fora do universo expandido de Power Rangers. E eu tenho percebido que uma galera nova chegou aqui no canal do Megapower, um pessoal que veio através da TV aberta por conta da exibição de Power Rangers Morphagem Feroz na Load. Seja bem-vindo, se inscrevam logo aqui no canal, clica aqui embaixo, ativa o sininho das notificações que é o Power Sino, para toda vez que sair um vídeo de análise de quadrinho, de notícia, de curiosidade, você ser notificado. Antes de começar o quadrinho de hoje, vamos recapitular o que aconteceu na última edição. Nós tivemos aí o trio de Omega Rangers, Jason, Trini e Zack sequestrando o Lord Drakon lá do centro de comando, porque segundo eles só o Lord Drakon pode ajudar a derrotar os Empírios, já que o Lord Drakon conhece essas criaturas aparentemente. E nas últimas páginas de Power Rangers 1, nós vemos aí o Zordon furioso, super irritado com a traição dos Omega Rangers, e falando que não irá medir nenhum tipo de esforço para impedir que eles realizem essa missão com o Lord Drakon. Fica uma situação bem complicada e nós iremos acompanhar nessa saga todas as consequências dessa escolha, e como a liderança do Jason é questionável nessa situação. O quadrinho começa com o Lord Drakon falando sobre a imensidão do universo, um mar aí para ser descoberto, um lugar cheio de mistérios que apesar de bonito, é um lugar também assustador, e ele também faz um paralelo falando que nós somos muito pequenos em relação à imensidão do espaço. E ele ainda complementa dizendo que sente prazer no que ele fez, ele é apenas um ser que tem necessidade e que fará de tudo para sobreviver. E essa última fala dele é muito importante para entender o que acontece no final dessa edição. Em paralelo a essa fala do Lord Drakon, nós temos a Spectrum 2 pairando no espaço com vários pedaços da nave, vemos aí a Trine também flutuando no espaço e Jason encarando uns inimigos bem diferentes com olhos avermelhados. O que será que aconteceu na nave dos Omega Rangers, a gente vai saber nas páginas seguintes, porque já começa com um aviso no topo da página mostrando eventos que aconteceram 6 horas antes desse acidente. Como eu falei, vamos agora para 6 horas antes desses acontecimentos, com o Z e Jason conversando lá na ponte da nave. Eles aparentemente estão indo em direção a algum lugar que o Lord Drakon forneceu com suas diretrizes, com suas coordenadas, né? Um lugar que aparentemente está a 20 horas de distância de onde eles estão. E o Z está meio que preocupado porque esse caminho que o Lord Drakon escolheu é um caminho meio tortuoso. Jason brinca dizendo que todos devem ficar de olhos abertos, não queremos uma viagem tão fácil assim. E o Z rebate dizendo que Jason fez questão de transformá-los em criminosos intergalácticos quando trouxeram o Lord Drakon para a nave. Jason comenta dizendo que o Lord Drakon é uma fonte valiosa de informação. E o Z fala que ele não está questionando a lógica da situação, e sim os meios que chegaram até esse momento que eles estão, né? Inclusive questionando a liderança do Jason, ele não concorda aparentemente com o que Jason fez, né? Entrar no centro de comando, tirar o Lord Drakon e agora Zordon está na cola deles. E a gente percebe que nesse momento o Jason começa a ficar irritado aos poucos, inclusive falando que o Zordon não deixou outra opção para ele. Ele teve que entrar no centro de comando e fazer aquilo, né? Não tinha outra opção. A outra opção, na verdade, era ficar sentado esperando os impírios aparecerem. E ele ainda fala que o emissário da rede de morfagem, Azul, colocou ele na liderança por um motivo. E aí vem a parte do quadrinho que eu achei mais interessante, que é o Z cortando o Jason nessa fala, e dizendo que o emissário Azul, ele também falhava, ele não era um ser perfeito, e por não ser perfeito, custou até a sua própria vida, né? O emissário da rede de morfagem Azul acabou sendo morto lá nos eventos de Necessary Evil, nas mãos da Kia. E isso deixa o Jason ainda mais irritado, né? Ele fica bem furioso e sai do ambiente. Falando que o Lord Dracon é o único capaz de rastrear essas criaturas, já que ele presenciou uma destruindo o emissário vermelho. E se Zee não tiver melhores opções, ele irá seguir essa com o Lord Dracon. E aí fica aquele climão, né? E eu acho muito bacana que o quadrinho traz esse questionamento. Será que o Jason fez a coisa certa? Será que o Zordon estava certo em deixar o Lord Dracon preso? E como eu falei no início do vídeo, eu acho que esse questionamento de trazer o Lord Dracon para a missão dos Omega Rangers vai ser o fio condutor de toda essa história. Mas calma que tem muita coisa ainda para acontecer nessa edição. Em outra parte da Spectrum 2, Trini leva o Lord Dracon para sua prisão. Ela fala que não é tão luxuosa quanto a antiga prisão lá no centro de comando, e o Lord Dracon brinca dizendo que comparado ao cometa que ele viajou, tudo isso é um paraíso. Dracon fala que Trini é surpreendente, e ela diz que não irá cair em seus jogos mentais. E ele rebate falando que não foi isso que ele quis dizer. Ele quer dizer que Trini, apesar de ter visto tantas coisas ruins, continua sendo forte, diferente dos seus companheiros. E complementa perguntando se a Omega Ranger Amarela está preparada para presenciar os horrores, planetas queimando, famílias sendo destruídas e inocentes sendo mortos. Tudo isso irá acontecer se Jason, Zack e Zee tomarem as decisões. Ela precisa tomar as rédeas da situação. E nós vemos mais uma vez o Lord Dracon fazendo seus jogos mentais, que em um primeiro momento eu pensei que até convenceu um pouco a Trini, porque ela está irritada. Se a gente for relembrar dos eventos do quadrinho Marimorfin, ela saiu meio que brigada com o pessoal lá da Terra, mas não foi o suficiente para convencer nossa Ranger Amarela, que inclusive fala, Lord Dracon, você está vendo aqui escrito na minha testa, idiota? Então, pare de fazer seus jogos, chega, vou deixar você aqui sozinho e vou sair. E o Dracon termina dizendo que ela não é forte, e sim ingênua, e que todos os três irão morrer em algum momento. Ele fala tudo isso assim que ela vira as costas. Em outra parte da nave, nós temos o Zack brincando com aquele gato branco gigantesco, quando, de repente, tudo da nave apaga, as luzes apagam, e o Zack fica sem entender a situação. Rapidamente, todos os Omega Rangers se reúnem na ponte da nave e perguntam para Azir o que foi que aconteceu. A Spectrum 2 agora está à deriva, todas as energias foram desligadas, o Zack, no primeiro momento, pergunta se foi o Lord Dracon que fez isso, né? Ele, inclusive, questiona mais uma vez essa ideia de ter trazido o Dracon para a nave, que não foi uma boa ideia e tal. O Jason pede para que todo mundo se acalme, porque o Lord Dracon é um sociopata, mas não é um homicida. Ele nunca iria levar os Rangers para um local onde ele iria morrer, né? Então, se acalme, a gente vai resolver a situação. E nesse momento, a Trini está mexendo no computador e descobre que em vários pontos da nave, a energia auxiliar ainda está funcionando, e o Z tem uma ideia, conectar todos esses pontos de energias auxiliares para reativar a nave por um breve momento, mas eles precisam ser muito rápidos para resolver essa situação. Enquanto o Zack e o Trini tentam reparar a energia da nave em lugares distintos, eles começam a ouvir sons estranhos vindo dos corredores gelados da Spectrum 2. De repente, um ser surge do escuro para a Trini, falando que consegue sentir o gosto dela, o gosto da sua vida. E quando o Trini morfa, ela descobre que são vários seres semelhantes a vampiros. Ela pede que Z sele todo o Setor 7 da nave, mas Jason pede para que ele não faça isso, ele irá ajudá-la. Não antes é claro de pedir que Z verifique se Lord Dracon está preso, e caso ele tente fugir, que dê uma onda de choque através do colar que está em seu pescoço. Enquanto o Jason está indo em direção para salvar Trini, ele também é pego de surpresa por uma horda desses seres que parecem vampiros. Ele inclusive tenta atacar eles, mas esses seres estranhos aí aparentemente conseguem sugar a energia, quase deixando o nosso Randy destransformado. Eles colocam a mão no capacete do Jason e ele vai desmorfando aos poucos, mas ele consegue escapar, vai para outro compartimento e o Z salva a vida dele fechando uma das portas. Do outro lado da nave, Zack encara uma multidão de vampiros, enquanto está preso em um emaranhado de fios, mas tudo isso fazia parte de seu plano para atacar os monstros antes que fosse morto. Mas ele não consegue se safar, ele não consegue dar conta da situação, até que ele é salvo pelo gato branco que momentaneamente consegue espantar os monstros. Voltando para a parte onde estava a Trini, ela é cercada por essas criaturas e tem uma ideia mirabolante, mas que eu também achei até um pouco interessante para resolver a situação de uma vez por todas, né? E ela remessa seu martelo para o casco da nave fazendo um buraco e sugando todo mundo para o lado de fora, inclusive ela. E para a surpresa de muita gente, pelo menos pela minha surpresa, né? Porque eu estava no quadrinho, não sabia que isso ia acontecer. Os vampiros conseguem sobreviver do lado de fora e a Trini agora tem um trabalhão para destruir esses inimigos. Chegamos agora nas últimas páginas do quadrinho com o Lord Dracon curtindo toda essa situação, né? Está lá na cela dele, em uma boa, dando risada, como ele faz sempre, né? Só que ele é surpreendido por esses seres que são intitulados os Horríveis. É a tradução literal, tá gente? Os Horríveis. Eu achei até um nome um pouco estranho, mas tudo bem, eles são bem bizarros mesmo. E ele é atacado pelo líder desse grupo, um vampiro grandão, bem musculoso, que começa a sugar sua vida, inclusive dizendo que a vida de Lord Dracon não tem gosto de tristeza, mas que ainda assim é uma fonte vital deliciosa. Desesperado, o Lord Dracon fala que está do lado dele e o vilão diz que não existe um lado, só existe a vida e ela existe para ser devorada. Aí naquele momento o Lord Dracon fala para, 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 se é a vida que você quer, eu posso te dar planetas, galáxias e universos aí se você poupar a minha vida. O vilão pede para que Dracon os alimente agora e termina falando você vai nos dar aqueles que machucaram os meus filhos a vida deles nos dará a força então você vai nos dar tudo o que você prometeu esta agora é nossa casa e você é o nosso servo. E aí a gente volta para o início do quadrinho onde o Lord Dracon fala bem claramente que ele vai fazer de tudo para poupar a sua vida a vida dele é muito mais importante que a dos outros e volta aquele questionamento também será que o Lord Dracon está de fato do lado dos Omega Rangers ou ele está do seu próprio lado né porque ele tentou fazer uma aliança aí com o rei dos horríveis mas não sei se vai ser uma aliança boa não né porque ele não está muito interessado no que o Lord Dracon está falando ele quer simplesmente tirar a vida dele nesse momento. Agora a solução dessa situação nós iremos ver na próxima edição Power Rangers 3 que sai muito em breve adorei esse quadrinho um tom meio de filme de terror, uma mistura de Alien, O Oitavo Passageiro com outros filmes clássicos aí de vampiros gostei dessa pegada e eu gostaria que a Boa Studios continuasse nessa linha pelo menos aí no arco dos Omega Rangers. Mas e você que está do outro lado o que é que achou da edição? Deixa aqui nos comentários se você gostou desses novos vilões que apareceram o que é que você acha que vai acontecer na edição seguinte será que o Lord Dracon vai se virar contra os Omega Rangers ou ele vai manter aí o acordo de ajudar os Omega Rangers a destruir os Empírios comenta aqui que eu quero saber sua opinião não esquece, é claro, de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais principalmente no nosso Twitter twitter.com barra Mega Power Brasil e conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo que é o Apoia-se apoia.se barra Mega Power Brasil onde você que está aí do outro lado pode ajudar a transformar nosso centro de comando virtual em um centro de comando físico com mais conteúdo com mais vídeo com mais podcast e aí você pode fazer parte do seleto grupo de heróis onde o Bruno e o Vinícius Guedes apoiam o Mega Power Brasil é isso, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja